Música Ei galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a tuta e sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu estou aqui com as inscritas para eu trazer aqui pra vocês Dicas para começar um canal de Roblox Então bora lá! Bom gente, essas dicas me ajudaram muito e espero ajudar vocês E a primeira dica é editar os seus vídeos Pessoal, editar o vídeo é muito importante Porque chama muita atenção da pessoa Mesmo que você coloque pelo menos uma musiquinha de fundo Já chama muita atenção Isso ajuda muito para o desenvolvimento do seu canal Então gente, sempre vive editando seus vídeos Cada vez para ficar bem melhor do seu jeitinho Isso ajuda bastante, ok? Próxima dica é fazer as capas de vinda As tumblines, se eu não me engano, se é assim que fala Bom gente, as capas são muito importantes Porque quando a pessoa, alguém vai pesquisar algum conteúdo Um exemplo mostrando a sua casa no Roblox E aparece o seu vídeo lá Isso ajuda muito pessoal Se você tiver com uma capa que chame a atenção Porque aí vai chamar a atenção das pessoas que estão procurando Pelo aquele vídeo, né? Mostrando a sua casa E vai acabar clicando no seu vídeo Isso ajuda muito pessoal Então se vocês ainda não sabem como faz capas de vídeo Eu vou estar deixando aqui nos cards o link que eu fiz Como fazer capas E eu vou estar mostrando no final do vídeo Como colocar capa pelo celular, ok? Bom pessoal, a próxima dica que é muito boa É colocar as tags, gente Tag é muito importante Mas tá, o que é tag? O que vai ajudar a ter essa tag? Bom gente, as tags Elas são palavras-chave Que quando, um exemplo Falando de casa no Adopt Me Quando as pessoas vão escrever Mostrando minha casa do Adopt Me Você pode escrever lá nas suas tags Mostrar minha casa Que aí o seu vídeo vai Provavelmente puxar quando a pessoa pesquisar E ela vai apertar no seu Então isso é muito legal E eu vou estar mostrando aí também Como que coloca no final do vídeo, ok? A próxima dica pessoal É sempre fazer uma descrição de vídeo organizada Colocar os parceiros Tipo, o que você usa pra editar no seu vídeo Isso é muito importante pessoal Por que? Por que pessoal? A descrição Ela é muito importante Sério Antes pessoal Acho que muitos de vocês já perceberam aqui no canal Às vezes eu não colocava descrição Ah, eu Tipo, eu falava pra mim mesma Eu acho que não vai fazer muita diferença Colocar a descrição Mas pessoal Mas pessoal Faz muita diferença Ok? E como é que eu faço? Pessoal Pra não, tipo Não ter que escrever toda hora Eu tenho um bloquinho de notas no celular Ele tá aí na tela Pra vocês verem como ele é É um bloco de notas pelo celular Super simples Que lá eu escrevo a minha descrição Aí eu copio a descrição E só vou no YouTube Studio E adiciono a descrição E pronto Isso é muito fácil pessoal Se vocês quiserem que Eu trago mais vídeos ensinando sobre isso É só deixar muito like Tá com elástico E bom pessoal Espero que vocês estejam entendendo O que eu quero dizer Tá bom? Então bora lá pessoal Então sempre faça uma descrição organizada Os apps que você utiliza Os créditos Quem fez sua capa Se alguém tiver feito Isso ajuda muito Ok? Bom pessoal A próxima dica E a próxima dica É fazer um vídeo original Sem copiar de ninguém Claro que você pode pegar uma inspiração Que eu me inspirei em vários youtubers Super legais Que eu adoro Mas sempre é bom colocar a inspiração Na descrição pessoal E uma coisa que muita gente faz Que não é legal É pegar o gravador de tela Do seu celular E gravar o vídeo de outra pessoa E gravar o vídeo de outra pessoa Pessoal isso não é legal Então nunca copie E também não pegue a print da capa Da outra pessoa Porque isso pode cheirar muito ráter Para você Então não faça isso Faça sempre um conteúdo original Que você gravou com o seu Com carinho para os seus inscritos Sabe? Então não faça isso Ok? Sempre um conteúdo original E a próxima dica pessoal E pessoal A próxima dica É a qualidade do seu vídeo Voltando a falar sobre edição Nós temos que preocupar muito Com a qualidade do vídeo Isso interfere muito Sabe? No vídeo Quando alguma pessoa vai pesquisar E vai querer ver o seu vídeo Ela vai querer ter Ela vai querer ver alguma coisa Bem editada Sabe? Tipo Eu gosto de ver as coisas Bem bonitinhas Editadas Isso chama muita atenção Do público Então pessoal Não sei se vocês sabem Mas eu gravo pelo celular Então tem um aplicativo Que eu uso para editar O gravador de tela Que ele é muito bom É o Mobizen Tem gente que prefere Do Recorder Que ele é muito bom também Mas o que mais deu certo Comigo Foi o Mobizen Pessoal Mas cada um Utiliza o aplicativo Que acha melhor Para o seu celular Então eu recomendo Muito o Mobizen E sempre edita Pessoal Os vídeos Que isso ajuda Muito Ok? E galerinha Foi esse o vídeo Espero muito que tenham gostado E espero ter ajudado Vocês também E um beijo Para todas as inscritas Que estão participando Do vídeo E se vocês quiserem Parte 2 Parte 3 Comenta aí Deixa 30 likes No vídeo Que eu trago Para vocês Ok? Então Um super beijo Para todo mundo E até a próxima Tchau galerinha Fui Tchau galerinha Tchau galerinha E até a próxima Tchau galerinha